Gente, vim falar uma coisa pra vocês, eu quebrei um copo, eu tava tomando água, e daí eu quebrei o copo sem querer, porque eu tava jogando, daí eu me distraí com o jogo e põe o copo no chão sem querer, e daí a casa tá cheia de caco de vidro, e eu pisei em um caco de vidro, se fodeu, ele tá me incomodando, a gente tem que achar ele é uma cirurgia, e é o seguinte, estamos aqui nesse canal pra fazer uma coisa que, ai meu Deus, vai gerar polêmica, vai gerar treta nesse relacionamento, vai dar muita treta, eu quero só ver, viu queridinha, eu também quero só ver, o que você vai responder? Estamos aqui pra fazer o tira ou não tira a aliança, a missão de hoje em selecionar os nomes foi para a nossa atrizal Letícia, isso, ela tá selecionando os nomes, e a gente vai fazer, não quebra, né? E você, filho que é filho, já deixa like aí, porque filho que é filho já deixou like no início, quando apareceu a notificação, antes disso ele já, puf, eu já vou deixar like no vídeo de amanhã, pá, entendeu, já deixou like, entende? É isso aí, você clica aqui no like, porque ajuda muito a impulsionar o nosso vídeo, então, o nosso milhão está muito perto, entendeu? Então, deixa o seu like aí pra colaborar e fazer a correntinha do amor, né amor? É, compartilha aí com cinco amiguinhos, tá bom? Pra ajudar. Logo a gente vai chegar um milhão, gente, eu tô imaginando, a gente com um milhão, vocês imaginam? Meu Deus, olha o milhão, cara, um milhão é muita gente, mas a gente vai chegar. E outra coisa que eu vou falar pra você, se você é novo, seja muito bem-vindo, se você quer ser adotado, deixa a hashtag adotado. Então vamos lá, amor, você tá preparada? Eu tô preparada. Miga, manda aqui que eu tô com o celular na mão, ela não vai ler. Você vai começar, como assim? Que injusto! Amor, não é justo! Por que não é justo? Não é justo. Por quê? Me fala uma coisa plausível. Não sei. Tá, vamos lá, vocês não estão vendo, mas a Letícia tá aqui, entendeu? Isso, né? Forma de celular. Editor, coloca uma foto dela aqui, ó, nesse momento. Pinta! Ah, tira ou não tira a aliança? Paola Oliveira. Não! Já começou assim, bombando. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Gente! Vai, Paola Oliveira, amor. Você vai tirar a aliança? Você vai tirar a nossa aliançazinha de noivado? É a Paola Oliveira. Eu também tiraria. Ai, com certeza, né? Não, né? Meu Deus. Paola Oliveira é incrível, entendeu? É seu. Chega, senhor. Todo mundo sabe que ela é maravilhosa, que ela é tudo de bom. Tá, próximo. Ai. Tira ou não tira a aliança pra Agatha Moreira? Você nem sabe quem é, né? Deixa eu ver quem é, calma. Eu não sei quem é de nome. Eu sou muito ruim com nomes, é. Deixa eu chegar mais perto. Ai, eu não tiro. Não tiro, amor. Por quê? Não sei. Ela só fez personagem do mal? Ela se mozinha no personagem. Ah, se ela é um personagem legal, eu quero. Eu não conheço ela. A princípio, certo? A gente não conhece a personalidade dela pra saber, né? Se ela é legal. A princípio, eu não tiraria. Não. Não tiraria? Não. Não. Ai, mas fica com a aliança. Eu fico, amor. Eu fico. Eu fico, gente. Tá, o próximo. Thaís Araújo. Ah. Eu sei que ela te ama. Ai, amor. Eu tiro, eu tiro. Com certeza. Meu Deus do céu. Essa aqui eu não tinha dúvida. Da hora que eu falei, ah, perdi minha namorada. Uhum. Perdeu. Tchau. Adiós. Calma, ela tem que mandar mais, gente. Ai, meu Deus. Que demora. A parte da lenda. Tá. Grave Massa Fera. Ah, amor. Orra, cara. Ela tá apelando isso daí, né? Mas ela só tá falando gente de novela. Amor, sorry. Você tiraria pra Grave Massa Fera? Você também tiraria. Eu tiraria, gente. Grave Massa Fera. Apesar que ela é muito alta, né? Sou muito baixinha. Porra. Ah, é verdade. Eu não ia alcançar. Eu ia ter literalmente pegar um banquinho, eu acho. É. Eu ia adaptar uma mochila com um banquinho. Vamos, amor. Passear. Ai, você quer um beijo, amor? Me dá um beijo. Pera aí. Pega o meu banquinho, coloca ali. Sobe, dá um banquinho. Ou senta aqui. Ou deixa eu sentar no seu colo, que a gente vai ficar mais do mesmo calor. A gente tá zoando assim, mas a gente é muito baixa, sério. Vocês olham aí, vocês acham que a gente é grande, mas a gente é muito pequenininha. A gente tem 1,59, cara. É, a gente é bem pequenininha, sabe? E cabe num chaveirinho, né, amor? É, amor. Você é o meu chaveirinho. Você quer ser o meu chaveirinho? Quero. Próximo. A Tóquio de... Bah. Tiraria. Tiraria, amor. Larrada de papel? Tiraria. Tiraria pra ela? Com certeza. Nossa, eu acho ela muito gata. Até a Nairobi eu tiraria. É, a Nairobi é bonita. Ela é bonita. Mas a Tóquio... Ah, eu acho ela bonita, sim, mas... Amor, desculpa, não. A Serena de Gossip Girl. A loira. Ah, não. Não tiraria? Ela é tão linda. Não. Ah, se com a Serena eu tiraria. Não, eu... Ah, eu tiraria com a Serena. Tu não tiraria com o fim. Tiraria sim, loiraça. Para, amor. Então já deu agora a minha vez? Não, é 10, né? Tá bom, então. Gente, olha, é difícil. É difícil não tirar a aliança, entendeu? Né, amor? Hum. É muito difícil. Ariana Grande. Não. Não tiraria? Não tiraria. Não tiraria. Não tiraria para você, Ariana, tá bom? Dua Lipa. Não tiraria? Nossa, amor, eu estou estranhando. A Dua Lipa é... Não, amor. A Dua Lipa, né? Amor, você sabe para quem eu tiraria aliança? Você tira ou não tira aliança para a Camila Cabello? Ai, eu tiro. Tu é fresca, né? Com certeza, né, amor? Eu também tiraria. Nossa, meu Deus. Tá, você tira ou não tira aliança para a Jennifer Aniston? Ai, eu tiro. Oh, mulher é uma porra, né? Meu Deus. Eu tiro. Tiro, ó. Pode. Pode me levar. Que isso? Onde estamos? Em que momento você está? Tá. E a última? Cameron Diaz. Tiro. Não tem como não tirar para a Cameron Diaz. Ai, eu tiro. Eu tiro, tá bom? Eu tiro. Oi, filho, você tira aliança? Você tira ou não tira aliança? Conta para a mamãe. Para aquela cachorrinha ali, do vizinho. Agora eu vou perguntar para você, tá bom, querida? Ai, meu Deus. Você se prepare, porque você tem que levar em conta todos os ideais da pessoa para responder, entendeu? Posso falar? Pode. Posso falar? Vai, demorou. E o que é vinho? Ah, não. Não. Nem a pau. Não? Não. Amor, as minhas expectativas estavam lá embaixo, lá em cima. Você me falou que é vinho. Eu tô de trânsito. Tá, eu tô percebendo. Tô brincando, amor. Dá um beijinho aqui. Você tira ou não tira aliança para a Xena? Não sabe? Acho que não. Não? Não, ela tem muita experiência, né? Eu ainda tô aprendendo, eu sou uma mera aprendiz. Tá bom, então. Você não tira aliança para a Xena? Não. Você tira aliança para a Piper? Para? Piper? Por causa. É, para a Piper. A Piper. Para a Piper. Ah, eu acho que eu tiro a Piper. Tira? Tira. Eu achava que você não tirava para a Piper. Eu acho que eu tiro. Ela tem alguma coisa diferente. O que, amor? Eu achava que você não tirava para a Piper. Uma vez eu perguntei e você falou que não. Ah, mas a gente muda de opinião, ué. Olha, vocês estão vendo isso. Então o quê? Vocês estão observando isso. O quê, gente? A vida é feita de mudanças. Tu vai ver. Mudanças tu vai ver. A Piper, amor. Mudanças. Inclusive, podia ter mais orange, né? Você tira ou não tira aliança para o Xaumandes? Não, muito brega. Tu acha ele brega? Eu acho. Sério? Ah, mas ele é bonitinho. Um monte de gente vai comentar. Ah, mentira. Ah, gente. Eu não acho que não. Eu acho que eu não tiro. Tu não acha ele atraente? Eu acho ele bonito, mas ainda não tiraria. Tu acha o Justin Bieber? Não, não acho mais. Ele ficou feio depois da minha atitude. Eu ia perguntar, mas eu pensei. Eu nem vou perguntar, né? Porque eu já sei a resposta. Do Justin Bieber? Não, não tiraria mais. Tá bom, então. Então não tiraria mais para o Justin Bieber. Já é uma vitória. Não, o caráter. Ele deixa as pessoas bonitas ou feias. Deixa eu perguntar. Você tira ou não tira a aliança pela Viúva Negra? Eu não sei o nome dela. Eu nem segui. Eu vou falar os personagens. Eu lembro, entendeu? Porque eu não sei o nome. Ah, e eu super tiro. Ela é daquelas séries. Jogos Vorazes, não é? Não, essa é a outra. Essa aí não é daquela série de... Não, é de... Ah, da Marvel. Isso. Eu tiraria. Tu tiraria, amor? Baila é gata mesmo, né? Ela é muito gata. Olha essa cara dela. Nossa, você... Na verdade, esmagar. Você tira a aliança para a Lady Gaga? Ah, eu tiraria para a Lady Gaga. Ah, eu não tiraria. Eu ia querer grudar nela para a gente ser melhores amigas. E para a Miley? Ah, eu acho que eu tiro. O quê? A Miley é uma gata. Você tira para todo mundo. Você está tirando para todo mundo, amor. Não é para todo mundo. É sim. Não é? Você falou também que você tiraria. Você está tirando para todo mundo essa aliança aí. Eu estou achando, ó... Qualquer um que vier aí na esquina, leva. Não, é só a gente... A gente foda. Estou brincando. E agora, falta mais? Falta, né? Ainda tem um monte ainda. Tá. Ou para a Emma Watson. Aquela que fez o Harry Potter. Não tira? A Emma é a caminha de cabrinho do lado? Nossa, essa aqui, ó. Não. Ela é minha... Parece ser minha amiga. Melhor amiga. Entendi. Entendi. Tudo bem, então. Você tira ou não tira a Natatá? Ah, eu acho que eu tiro porque ela é muito legal. Mas eu não sei se eu tiraria de verdade. Só se você pudesse ir comigo, amor. Você ia se divertir muito. Nós três? É. Ai. Com certeza. Não, eu não tiro, cara. Não tiro. A Natatá não tira, amor. Ela tá lá com o filho dela, com a filhinha dela. Tá de boa, né? Tá de boa, né? Nós três ia? Não, não ia. E assim, você já falou, agora não pode voltar atrás. Agora você quer? Vai ficar querendo, querida. Deixa eu pegar uma atriz agora. Não. Deixa eu achar uma atriz. Que atriz você quer achar? A do... A típica. Eu tiraria. Você nem falou o quê? Pra japonesinha. Ah, eu tiraria pras duas. Não, eu tiraria pra japonesinha. Eu tiraria pras duas do atípica, amor. Eu só acho que a minha namorada tirou muita aliança, entendeu? Só acho isso, só. A gente tava aqui pra tirar. Ou não tirar. Você podia optar. Você tirou tudo, amor. Não, amor, mas a minha realmente aliança nunca vai sair daqui, amor. Você entende? Você entende, amor? Que você é tudo? Entendo. Se você falasse assim, olha, se você tirar... Se você... Ah, me perdi agora no que eu tava falando. É porque você tava tentando me iludir. Não, amor. Pra eu esquecer o fato de que você tirou sempre aliança. Não, amor. A minha aliança, olha, em nenhum momento saiu do meu dedo. Tá bom, então, amor. Amor, você entendeu o que eu disse? Que a aliança, no final das contas, eu não tirei. E ela está aqui? Tá bom, tá bom. Você tá perdoada. Eu ia dar beijinho. Por quê? Eu ia dar beijinho na sua também, amor. De carinhoso. Dá. É, mas eu tenho que me conquistar depois dessa. Você quer fazer comigo? E é isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixa muito like aqui embaixo. Porque filho que é filho já deixou o like. A gente nem precisa estar falando. E também vai estar comentando aqui embaixo que filho que é filho já deixou o like no início, entendeu? Porque a primeira coisa que vocês fazem, eu acho muito fofo. A primeira coisa que vocês fazem quando entram aqui no vídeo é comentar. Filho que é filho já deixou o like. Ó, se você fizer esse comentário, você vai ganhar um coraçãozinho. E é isso aí. E se você assistiu até agora, até esse exato momento, entendeu? Você vai comentar a hashtag aliança. Tem a gente lá no Instagram, que tá aqui na descrição. Outra coisa também, Espírito Santo. Estamos aí. Tá na descrição também, tá? Dezembro, estamos aí, Espírito Santo. É verdade. Vai ter encontro. Vai ter encontro. Vai abraçar mamãe. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri